Ó, olha a Valéria Araújo. A pessoa é maravilhosa. Eu acho, acho que ela tem uma personalidade bem forte, né? É uma personalidade forte, ela faz parte da cultura LGBT. Sim, e da cultura pop também, né? É uma nordestina arretada como eu. Eu acho que Valério é uma pessoa, assim, incrível, talentosíssima, assim, sabe? Talentosíssima, eu tenho muito orgulho, assim. Que massa. O que ele representa e onde ele chegou também, né? Temos também de contato com ele aqui, pra poder vir aqui. Vamos ver se ele vem aqui. Então Valério é popzíssimo. É pop, é pop ou não é? Ele vai amar esse lugar. Vai? É pop ou não é? Pop.